Olá, meu nome é Paulo Catalino, sou médico coordenador do Centro de Saúde Carregal do Sal, sou também médico a prestar serviço de urgência no Centro Hospitalar Dondela Viseu e faço também serviço como médico de Medicina Geral e Familiar na CUF de Viseu. E é com muito gosto que participo neste programa O Especialista Responde, do Jornal do Centro, e o meu objetivo é tentar tirar-vos algumas dúvidas na área da saúde. Portanto, e a pergunta, quais são os efeitos secundários até agora conhecidos da vacina? Pois bem, qualquer medicamento, seja ele qual for, tem sempre algumas contraindicações. Na verdade, não só através dos ensaios que foram feitos sobre os efeitos da vacinação, como também um pouco da experiência que já tenho de todo o processo de vacinação que temos vindo a acompanhar aqui em Carregal do Sal, na verdade temos alguns efeitos secundários, nomeadamente no local da inoculação, em que, regra geral, o braço fica um pouco dolorido, às vezes até, portanto, ruborizado. Também temos alguns efeitos em relação a dores articulares, a um cansaço, umas mialgias típicas mais ou menos de 24 a 48 horas, sendo que também, embora mais raramente, mas acontecem também alguns episódios de febre e até de náudia. Portanto, diria que, regra geral, estes efeitos são mais ou menos imediatos, nomeadamente 24 horas após a vacinação. Contudo, são sempre relativos e, regra geral, passíveis de resolver com a toma de um ben-or-on, caso assim aconteça. No caso em que haja efeitos um pouco mais agudos, com uma gravidade de moderada a grave, portanto, é necessário fazer um acompanhamento através da saúde 24 ou mesmo através do médico de família, para, eventualmente, melhorar ou repor algum do Estado que possa vir agudizar-se. Contudo, em relação às vacinas, umas dão um pouco mais de efeitos em relação a outras. No que diz respeito à da Pfizer e da Moderna, todos os efeitos que temos presenciado são mais locais, nomeadamente algumas dores no corpo, sobretudo na segunda dose. Em relação à vacina da AstraZeneca, confesso que temos tido um bocadinho mais de efeitos secundários, os efeitos são um pouco mais agudos, porém, também, os relatos que temos é de 24 a 48 horas, sendo que, depois desse tempo, as coisas voltam à normalidade e melhoram. Portanto, não há grandes efeitos secundários, portanto, recomendo a vacina. Acho que todos nós devemos fazer um esforço grande para podermos, quanto mais cedo possível, sermos vacinados. Obrigado, espero ter sido esclarecedor e fiquem bem, protejam-se e até uma próxima.